você acredita que a China está focando a marinha para retornar a rota da ceda? Não, porque na verdade eu já falei que a grande ambição chinesa é uma base no Ocidente e no Atlântico, né gente? Precisa a gente precisa de uma base no Atlântico, até porque se os Estados Unidos forem traçar a estratégia certa para conter a China é uma estratégia de submarinos então eles vão precisar muito o chinês vai ter que desenvolver muito a guerra antes de submarinos, muito, muito vão ter que trabalhar muito isso aí é complicado, nós estamos enfrentando um cenário bastante complicado, gente nós estamos enfrentando um cenário bastante complicado pior que o Brasil não está nem preparado para isso não, não tem algo, não tem nada de confirmado, é esforços diplomáticos por enquanto, mas a Argentina não tem para onde correr, Rubem difícil, a Argentina não tem para onde correr não tem dinheiro, o chinês vai oferecer uma nota ali e compra Ué, Hugo, por que submarinos? Porque você corta as linhas de abastecimento chinesas essa que é a ideia, cortar as linhas navais a melhor estratégia para os Estados Unidos seria uma estratégia de guerra submarina contra a China, não tenho a menor dúvida disso eu sempre falei que o grande problema da China é proteger suas linhas de comunicações navais, eu sempre falei isso para vocês ó, o Marcos Fábio não importa os Estados Unidos deu o sinal verde para a negociação tem que ver se o povo é o problema é que é o seguinte, camarada vocês não estão entendendo a coisa quem paga é os Estados Unidos se ele tirar o Larjan acabou a guerra lembra aquele quadro que tinha na Globo que a mulher falava lá estou pagando estou pagando lembra que ela fala estou pagando isso aí, cara você pagou a conta tirou o dinheiro acabou claro que a gente estivesse eu.. eu.. eu afir